ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem que teve uma estaca cravada no corpo depois de acidente de trânsito no São Jorge sobrevive por um milagre. Jovem de 19 anos não resistiu. São encerradas as buscas pelos corpos de duas crianças que desapareceram no naufrágio do barco Cidade de Carauari há uma semana. Suspeito de estuprar menina de 11 anos de idade na Zona Norte é preso em Manaus. Ele conheceu a vítima por meio da internet. Deputados amazonenses viajam a Parintins e deixam a Assembleia Legislativa vazia em dia de sessão ordinária. E lá na ilha Tupinambarana, comerciantes comemoram o aumento dos lucros nessa semana de festival. E também em Parintins, Prefeitura vai gastar quase um milhão de reais apenas na festa dos visitantes. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. Um acidente que terminou em tragédia com a morte de uma jovem de 19 anos ontem à noite no São Jorge. Um homem sobreviveu por milagre. Ele teve uma estaca atravessada ao corpo que por pouco não atingiu os pulmões. Segundo testemunhas, a motorista que teria causado esse acidente está foragida. As imagens são chocantes. Uma tragédia ocorrida em poucos segundos. Ao descer esta ladeira no bairro São Jorge, a motorista deste carro pisou no acelerador ao invés do freio. O veículo ganhou velocidade e invadiu esta casa de madeira. Neste momento, a jovem Giovana Guimarães Lopes Cristina, de 19 anos, que estava na varanda da casa, foi atingida. Ela teve o tórax esmagado e morreu assim que deu entrada no hospital, 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. O mesmo acidente deixou José Ozanand de Souza, de 32 anos, com uma estaca atravessada ao corpo. Ele era um dos passageiros do veículo e sobreviveu por um milagre. Segundo os médicos, a estaca causou uma grave lesão no tórax da vítima, que teve de ser reconstruído durante um procedimento cirúrgico. A equipe médica informou ainda que o paciente só conseguiu sobreviver porque, por pouco, não teve os pulmões atingidos. Por causa da lesão torácica, o ideal é que ele fique hospitalizado. Como foi por um pedaço de madeira, a chance de infecção é muito grande, muito alta. Então, se ele não sofrer nenhuma infecção pior, ele se recupera em torno de 20 a 30 dias. Hilda de Deus Regis, de 69 anos, também estava no carro. Ela sofreu ferimentos na cabeça e costela. Os outros passageiros foram identificados como Maria Helena Bezerra, de 46 anos, Rosana Mendes Lima, de 63, e Osana Xavier Menezes Lima Guimarães, de 48 anos. Estes sofreram apenas ferimentos leves. Segundo testemunhas, uma mulher que estava no veículo, possivelmente a motorista, fugiu do local. A perícia criminal apura as causas do acidente. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Que coisa, hein? Você costuma utilizar o telefone celular ao dirigir? Olha, essa prática, infelizmente, ainda é bem comum aqui no Brasil e é a segunda maior causadora de mortes por acidentes de trânsito, segundo dados do Ministério da Saúde. A pesquisa apontou que 19,3% da população, nas capitais brasileiras, usam o celular enquanto dirigem. Manaus está em 12º lugar no ranking. O estudo aponta ainda que o uso de celular ao volante é a segunda maior causa de mortes por acidente de trânsito. A primeira é quando o motorista dirige sob efeito de álcool. Alguns condutores se dizem conscientes sobre esses riscos. A infração gravíssima eu não uso, tipo, quando eu estou trabalhando eu uso, mas quando eu estou dirigindo eu não uso. Não. Perigoso, né? Muito, muito perigoso. Deus o livre. Segurar, manusear ou utilizar o telefone no volante é infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, no primeiro trimestre desse ano, usar o telefone enquanto dirige resultou em 1.778 autuações. Em todo o ano passado foram registradas 5.225 autuações. Já o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas apontou uma redução de 2,5% no número de multas aplicadas pelo uso de celular ao volante. Entre janeiro e maio deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Temos duas situações fáticas. Aquele indivíduo que usa fone de ouvido conectado ao celular, ele vai responder por uma infração média. Está previsto lá no artigo 252, inciso 6, do CTB. Mas o parágrafo único desse próprio artigo evidencia uma outra situação que é mais grave. O legislador assim entendeu, a partir de 2016, por conta de inúmeros acidentes que ocorriam em razão do uso indevido de celular, e transformou o manuseio e a utilização do aparelho telefônico em infração gravíssima. Tem gente que sabe do risco e usa mesmo assim. Eu costumo usar, às vezes e quando, mas não sempre, né? Porque eu trabalho com o aplicativo, mas não tenho o costume assim. Mas não vou mentir que, às vezes, eu chego a usar. Para combater esse tipo de prática, o Detran Amazonas tem atuado com ações de conscientização. As buscas pelos corpos de duas crianças que desapareceram no naufrágio do barco Cidade de Carauari há uma semana foram encerradas hoje. Quem traz os detalhes é a repórter Patrícia de Paula. Segundo informações, as buscas pelos corpos das duas crianças foram encerradas na tarde dessa terça-feira. O Corpo de Bombeiros acredita que os corpos foram levados pela correnteza para um local desconhecido. E os mergulhadores estarão de volta a Manaus nessa quinta-feira. Desse naufrágio foram resgatados 99 pessoas com vida e três corpos que estavam desaparecidos foram encontrados. Em nota, a Marinha do Brasil informa que foi aberto um inquérito para apurar os casos do naufrágio. Volto aí com você no estúdio. Obrigada, Patrícia. Que triste, né? Ainda hoje, deputados viajam a Parintins e deixam a Assembleia vazia em dia de sessão ordinária. E no próximo bloco, um homem é preso, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos de idade. É já, já.